Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Francis, rapaziada, é o seguinte, estamos de volta aqui com mais um vídeo de NXB no J3 pra vocês, e hoje eu tô aqui pra vocês sobre o evento veterano. Na moralzinho, chegou pra nós na segunda parte do aniversário, chegou ontem, então eu vou fazer esse vídeo pra vocês aqui na última hora, porque não deu tempo que fazer ontem, porque eu tava, digamos que, evitando algum spoiler do Miranda, foi eu, meu irmão, Lupão, que assistiu ontem, o filme tava top demais, rapaziada, e eles vão gostar demais, beleza? Na moralzinha, cara. Mas basicamente, eu vou falar pra vocês como é que tá funcionando o evento veterano, lembrando que é um evento da hora, porque a gente consegue jogar em time, né rapaziada, o jogo tá com, digamos que, escassez, pra gente fazer um modo cooperativo, né, tipo a galera ajudar um ao outro ali, e é bom que dá pra jogar junto também, né, nesse caso aqui, e porém, eu vou deixar pra vocês na live, mesmo assim, eu vou explicar como tá funcionando o evento veterano pra vocês aqui, beleza? Beleza? Na moralzinha, pra galera que não conhece como é que funciona, e outra coisa também, queria mandar salvo pro Mumps, tá, que no caso eu não vou aqui, que é justamente o Alex Braga, é o nono mês de mesmo canal já, então queria agradecer você pela força aí, mais uma vez, Alex Braga, beleza? Tamo junto, agora partiu aqui, vamos entrar aqui em novidades, beleza? Que é justamente onde tá o evento veterano, que chegou na data de ontem, né, dia 15 do 12, beleza? Só o filé, mostrando o Kawaki Boruto mais uma vez, quarto aniversário, e mais uma vez um desafio para veteranos, né, gente, novo veterano aí, do game. E aqui fala que pra comemorar o quarto aniversário, é uma missão de super dificuldade, está em andamento, e o evento é, digamos que, exclusivo de Team Battle, né, você precisa jogar cooperativo ali, e a data desse evento aqui vai ser dia 15 do 12, né, 6 horas da manhã, que foi justamente ontem, e vai estar dia 24 do 12, então vai ficar 10 dias, basicamente, rapaziada. Na moralzinha, é uma pena, né, cara, porque é um evento da hora, podia ficar mais tempo pra gente ficar brincando lá, né, mas fazer o que, né, mano? É mais que pegar sem compensa e se vazar fora mesmo, beleza? Fala também que você precisa ter uma estratégia pra fazer essa missão aí, você pode estar upando seus personagens aqui, né, no caso, desbloqueando o Nick Board deles aí, né, pra deixar eles mais fortes, pra você conseguir fazer essa fase aí, né, e fala que é pra trabalhar em estratégia com o time, né, na composição dele ali, com outros jogadores, e fala que é pra você ficar bem preparado, que vai ter umas batalhas difíceis, né, mano? Vamos ver se os caras colocando o Narutão e Sasuke com o trânsito, precisando do Nick Board, vai ser difícil, né, cara? Na moralzinha. E fala que é pra você concluir os objetivos aqui, dos estágios, você pode conseguir algumas coisas especiais, como essa carta aqui, né, infelizmente é uma carta 5 estrelas, né, fazer o que, né, mas já ajuda, né, cara? Na moralzinha querendo, já ajuda, a carta focada em defesa, aí tem o Kawaki, Borutão, Salada e Mitsuki, fala que essa carta aqui não tem jutsis, né, é uma carta de status, obviamente, e também não pode ser obtido de salmos. Então quem pegar aqui, pegou, quem não pegar, nunca mais, basicamente, né, galera? Porque é muito difícil trazer essas cartas aqui futuramente pra galera pegar. Beleza? Então vamos entrar aqui, você pode estar fazendo aqui no Special Mission, justamente aqui já tá escrito, né, que é justamente novo, eu não fiz ainda, e tem 7 dias restantes pra estar fazendo, que eu vou fazer em live com vocês aí, e tem 3 estágios, rapaziada, é porque não tem como ver aqui agora que eu não joguei a fase ainda, tá? Mas você concluindo a primeira fase aqui, tem alguma recompensa já, que é justamente derrotar todos os inimigos, todos os participantes sobreviveram, e também concluir em 120 segundos, você vai conseguir 10 stick de madeira pra estar sumonando, 3 sapos de sintetizar jutsu normal de bronze, e também 216 esqueminhos pra você fazer, digamos que é HP 5 estrelas em alguma tua, em alguma coisa que você tenha espaço vazio aí, tá? Pra estar fazendo aí, beleza? Então essa é a recompensa do primeiro estágio, o Leroy mandou pra mim o resto das recompensas aqui, eu vou até aproveitar, Leroy, vou aproveitar pela força, tá? No caso aqui, as recompensas de segunda fase são 3 stick de 4 barra 5, vai dar uma forcinha também, 2 sapos, né? Sintetizar jutsu normal de prata, e também 30 shinobits, né? No caso na segunda fase, e na terceira fase aqui vai trazer essa carta nova, né? Como eu mostrei pra vocês agora há pouco ali, né? Do Kawaki, Boruto, Sarada, Mitsuki, tem também um sapo de ouro, que é de jutsu normal também, né? E 216 material também pra você fazer um efeito 5 estrelas de ataque, rapaziada. Lembrando também que é o mesmo desafio, rapaziada, na moralzinha, esse esquema aqui de derrotar todos os inimigos, todos os participantes sobreviveram, e também concluir a missão, no caso aqui na última é 200 segundos, viu? Pra conseguir essa recompensa. E essa recompensa é o seguinte, rapaziada, digamos que ela tá bem madrona, velho. Será mesmo? Por quê? Quando vinha evento veterano antigamente, né, nos outros aniversários, geralmente eles traziam 100 shinobits, entendeu? Na última fase que você fazia ali, que era mais fodona. 100 shinobits e uma carta, digamos que era top. Essa carta aqui antigamente era pra ser uma carta boa, entendeu? Uma carta grátis boa. E como o game já tá trazendo carta 7 estrelas grátis, que é melhor, aí no caso eles poderiam trazer uma carta 7 estrelas aqui também, cara, não sei por que não trouxeram, né? Mas na moralzinha, então assim que tá funcionando o evento veterano, tá? Um vídeo rápido pra vocês aí, mostrando como é que tá funcionando, e em breve, né, fazendo live com vocês aí, tá? Pra né, fritar, porque o evento veterano é da hora, cara. Na moralzinha, é da hora de jogar aí com a galera, beleza? Dá pra né, brincar alguns dias aí e aproveitar, né, galera? Lembrando que eu não fiz live ontem jogando ele, justamente com a do Miranha, mais uma vez, tá? Filmaço lá, beleza? Agora é só aproveitar esse evento aqui, então tamo junto falar, rapaziada, e é nóis, hein? Em breve é nóis fritando esse negócio aí, cara. Valeu!